Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindas. Hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês, nunca gravei, nunca fiz também. Eu resolvi, gente, fazer marmitinhas saudáveis pra mim poder almoçar durante a semana de segunda a sexta. Por quê? Pra quem não sabe, o marido trabalha de Uber. Então tem dia que ele vem almoçar em casa e tem dia que não. Nesses dias que ele não vem almoçar, eu tô andando comendo besteira. E eu estou fazendo academia, eu quero ter uma alimentação melhor neste ano de 2020, cuidar da minha saúde, eu preciso perder peso por causa da minha saúde mesmo. Não questão de estética, estética eu não ligo muito com isso, sabe, gente? Mas pela saúde mesmo. E aí eu resolvi fazer essas marmitinhas fits, eu nunca fiz na minha vida. E aí pra mim comer durante os almoços, os dias da semana, de segunda a sexta. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se gostar desse tipo de vídeo, já comenta aqui abaixo pra mim, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou fazer, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu fui na loja de dois reais e comprei cinco vasilhinhas dessas daqui, todas a mesma cor mesmo, eu não quis mudar não. Ó, essa aqui é na loja de dois. Ela é bem boa, porque ela veda super bem. Além de vedar aqui, ela tem esses negocinhos que veda. Aí eu comprei cinco, né, um pra cada dia da semana. Aqui eu fiz um cardápio pra eu poder fazer tudo certinho. E as coisas que eu vou usar. Eu vou usar brócolis. Aqui tem peito de frango, carne de porco e carne moída lá embaixo. Tá tudo descongelado já. Aqui macarrão. Aqui é arroz integral. Macarrão eu quero comprar depois integral pra mim, tá? E aí vai ter batata doce. Ah, bom, parece que a boba não tá me estragando já, então já vou usar ela. Cenoura, beterraba e chuchu. E aí salada de alface, tomate, essas coisas eu faço na hora pra mim, sabe? Isso aqui é apenas pra poder congelar. Então bora lá preparar, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz, ó. Eu coloquei segundo, terça, quarta, quinta e sexta, mas o que eu for pegando congelado é isso mesmo, tá gente? E aí vai ser purê de batata doce, carne moída, broco, cenoura e abóbora em uma. Na outra vai ser frango desfiado, arroz integral, chuchu e beterraba cozida. Quarta, arroz integral, picadinho de carne, cenoura e brócolis. Quinta, carne moída, macarrão, abobrinha e cenoura. Sexta, frango desfiado, brócolis, cenoura e beterraba. Então vai ser essa a minha listinha que eu fiz. Achei mais prático fazer assim, porque eu já vou sabendo, mas o menor que eu for montar. Então bora lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é picar todas as verduras, então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. mais rápido. Então, já vou tampar. Não pus sal, tá? Não pus nada. Só pus a água e a beterraba e a patata doce. Aqui, nessa aqui, eu vou pôr abobrinha. Nessa outra, eu vou pôr a cenoura, tá? Não vou pôr sal... Não salgar também. E aí, por fim, eu vou fazer a abóbora, deixar o chuchu pra depois, porque ela solta muita água e como ela já tá picadinha assim, senão ela vai interferir. Então, agora é só deixar isso tudo aqui cozinhar, tá? Na hora que a panela de pressão começar a fazer pressão, marcar 10 minutinhos e já tá bom, já, tá? Ó, gente, vou fazer o arroz integral agora, tá? Já coloquei a água aqui e o... e a panela aqui também. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou colocar também um pouquinho de tempero caseiro. Já ensinei aqui no canal. pra vocês, tá? Aqui tem duas xícaras dentro daqui, ó, de arroz integral, viu? Vou colocar ele... E vou pôr sal a gosto também. Vou pôr uma negocinha desse aqui de sal. E agora é só colocar água. E aí, gente, é deixar por 20 minutos, tá? O arroz integral é diferente do arroz branco. Quem nunca fez, você deixa 20 minutos, né? E aí pode tampar, depois que vê que a água já evaporou toda, né? E aí só tampar, deixar mais 5 minutinhos pra deixar terminar de cozinhar, tampado e fechar, tá? Vou passar aqui pra trás. Que aqui eu vou colocar o... o macarrão pra cozinhar também. Ó, gente, também eu coloquei a água lá já do macarrão. E aí eu coloquei duas xícaras também de macarrão desse aqui, tá? Então é só colocar aqui dentro também. Não coloco mais nada, tá bom? Não coloco mais nada, tá? Não coloco mais nada, tá? Vamos assar minhas batatas à água. E aí, gente, o meu purê de batata doce é diferente do purê tradicional. De banana, de batata inglesa, enfim. Eu vou pôr um pouquinho de azeite. Sal. E pimenta do reino. Agora, eu somei isso tudo e já tá pronto o meu purê. Não vai no fogo esse aqui, tá? É diferente do meu. Eu acho que fica mais saboroso o purê de batata doce assim. Então é só misturar e aí reservar pra depois a gente colocar nas marmitinhas. Nessa panela aqui eu vou fazer o pitadinho de carne aqui, ó. Essa aqui é pernil. Pimenta do reino. Azeite. Tempero caseiro. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E sal a gosto também. Mexer. Esperar alguns minutinhos pra poder cozinhar e tá pronta também a carne. Vou descascar a beperraba e picar ela aqui dentro, gente. Bom, meninas, penúltima coisa. Quase. Bom, meninas, agora eu vou temperar aqui o macarrão, ó. Vou pôr nessa vasilha. Tá mais fácil? Eu acho que se tivesse feito uma xícara de macarrão só dava, tá, gente? Azeite. Sal. Eu vou colocar aqui. Aqui é alho frito, ó. Tem só um pouquinho. Eu vou pôr esse ali no pano de pente. Pra dar um gostinho a mais no macarrão. E orégano. Agora é só misturar tudo. Ó. Ó, gente. Agora eu vou dar uma... Ó, gente. Agora eu vou fazer o brócolis. Ele é só deixar... Ele é só deixar... Dar uma boa dourada, sabe? Aí eu vou pôr azeite. Vou colocar alguns raminhos de... Sal a gosto. Sal a gosto. Aquele restinho de alho frito. E vou pôr chimichurri também. Deixa torrar bem. Depois tira. Ó, gente. Frango aqui também cozido. Eu vou usar a batedeira pra poder desfiar ele. Então, bora lá. Prontinho, gente. Desfiado. Eu vou temperar aqui também dentro. Porque é mais fácil, né? Vou pôr azeite, que esse aqui já acabou, sim. Vou colocar também corante. Pra dar uma corzinha pro meu... Sal. É, e vou colocar também curry. Porque eu amo curry. Alguns lugares chamam cúrcuma, né? Aqui, ó. Curry. Açafrão, gente. Eu confundi os trenhos. O açafrão é muito bom. E agora é só temperar, gente. Aí, como é que já mudou de cor, já ficou mais bonito. E agora é hora de montar nossas marmitinhas, gente. É a hora mais esperada. Duas horas depois. Vamos lá, gente. Primeiro, a marmitinha é purê de batata doce, carne moída, brócolis, cenoura e abóbora. Então, vamos lá. Eu não quero a rest. Echoing around these walls. Fighting to create a song. Eu não quero a miss a beat. E o número de nós vamos... Through the wastelands, through the highways. Until my shadow turns to sun rays. E o número de nós vamos... Tchau, tchau And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Finalizado, meninas, ó Ainda deu uma a mais Que sobrou um pouquinho de macarrão E um pouquinho de carne Eu resolvi colocar os dois juntos Aí no dia, como tem pouca proteína Eu posso colocar mais dois ovos Cozidos, tá tudo certo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Beterraba, brócolis, batata doce E frango desfiado Nessa aqui ficou arroz integral Frango e beterraba Aqui carne moída Macarrão Cenoura E abóbora Nessa outra aqui Frango desfiado Macarrão Batata doce Carne moída Brócolis Abóbora E cenoura E assim ficou as momentinhas Achei que ficou maravilhoso Eu nunca fiz Realmente dá bastante trabalho Pra quem nunca fez Gente, realmente dá muito Olha pra vocês verem a bagunça Da minha cozinha agora Pra organizar Mas, gente Eu acho que vale a pena, viu? Eu vou contando pra vocês O decorrer dos dias Se eu ver se eu gostei mesmo De fazer Como é que fica a comida Se fica saborosa ainda Tá bom? Espera É a cozinha Mas eu tô bem feliz Por ter conseguido Fazer essas marmitas Gente, vale muito a pena Deixar tudo organizadinho Que aí nos outros dias É só esquentar É isso Até o próximo vídeo Fico com Deus Um beijão E tchau, tchau